Vamo lá, vamo lá, tô lá Vou ter que dar uma sumida do teto por causa da faculdade, mas você é o melhor Ness nunca Pensei que daria dinheiro pra alguém na Twitch e hoje eu só queria poder te ajudar mais Ok, uau Tem que ir o Daddy, vê se eu já salvou várias noites de solidão biblitamp Muito obrigado, velho, muito obrigado pela donation, valeu pelos 10 tamers, eu fiquei mais feliz ainda com o que você escreveu Ok, boa noite, Gustavo, valeu, é nóis Faz um tutorial de como raspar o popô, eu não faço isso Biblitamp Ah, o Ness Tump não ficou tão ruim assim, vai guys Explore aqui Como que a gente faz aqui? Tem que pular ali? Ah, 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 ah Ups Pra você que é o melhor mod O mod que mais me ajudou no começo não entra mais nessa stream Mas eu tô, oh, tem uma, tem uma aranha dourada ali Feels good, man, nem tinha notado Ainda bem que, ainda bem que a gente caiu, ó Às vezes tem malhas que vêm para o bem Eu nem ia perceber Podia colocar o Bible Thumb com o bonézinho do Ness Nossa, é verdade Pior que essa é uma, é uma ótima, é uma ótima sugestão, velho Se alguém quiser falar, fazer aí Ok, tudo meio zoado isso daqui, mas tamo vivo O Ness Tump tá bem triste, parece mais que tá com uma maquiagem borrata Ah, so close Vamos cair e segurar pra frente Pronto Agora é só voltar aqui Usa o hookshot no baú Alcançava até lá, será? Foi na raça Ah, na verdade eu vou pegar uma fadinha lá, né? Já vale a pena Eu tenho pelo no corpo todo, como eu faço esses tratamentos de adesivo Põe na testa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Amanhã é feriado Esse menino aí de verde é o tal de Zelda Não, ele é o Link Vou falar isso porque Ainda existem pessoas que não sabem Apesar de que você tá trolando agora Nós estamos com duas fadinhas no potinho Nós aprisionamos duas fadinhas Nós aprisionamos, tá tudo bem Amanhã é feriado, então vou ficar vendo essa carinha linda até o fim da live Muito obrigado Muito, muito obrigado Vai ter bastante geldinha hoje Talvez tenha até um social item Eu tô ouvindo barulho de aranha aqui andando Talvez a gente consiga coletar Como você começou a fumar Ah, eu experimentei Achei mó bom E continuei fumando E parei agora, recentemente E aí E aí E aí E aí Essa sala mais legal do jogo. E a minha mina perdia um tempo. Ah, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer aqui... Não, pera lá... Não sei exatamente o que eu tenho que fazer... Ô caramba! Ah, tem um baú ali em cima... Ah não, tem uma porta aqui em cima... Vamos entrar na porta antes... Talvez eu pego o bowl aqui... É aqui que eu pego o bowl, não é? Ah não, essa porta foi de onde eu vim... Um pouquinho retarda... Vamos lá, calma lá... Cadê o bichinho? Ele já não apareceu aqui... Ele vai pro de cima... Aí a gente atira no de cima... Vai, vai pro de baixo... Vai pro de baixo... É mais difícil do que vocês pensam, galera... Usar esse controle... Do Xbox pra ser o do 64... Que é Fills Bad... Cadê essa porra? Ah, tá ali... E não era isso que era pra fazer? Vamos tentar acender essa parada... Um poderzinho que a gente aprendeu da fada... Boa noite, Ness Desumilde... Não funciona... Bom, vamos pegar essa... Entrar aqui nessa porta, né? Eu suponho... Eita... Nossa, ele arrancou dois... Dois corações com um ataque... Nossa, o ataque dele arranca dano demais... Eu só fui acertar duas vezes só... Eu tava full HP... Uau... Câmera lenta... Eu tô enfadinho... Uau... Câmera lenta... Jogos... Câmera lenta... A história do seu nome... Jogos... Fala... Mas foi tenso... Eu vou te assistir todos os dias... Essa semana inteira sem aula... Bacana, velho, bacana... Que bom te ter aqui todos os dias... PogChamp, hein, galera? Ness, como faço pra sair do Rank 16? Treina, treina bastante. Pensa nas consequências da sua jogada. Tenta diversificar os decks que você conhece. Eu não sei, velho. Eu acho que se você comprar um Camaro, dá certo. Saudades do Pericles, ele manjava dos Zeldas. Verdade, né? Tem pessoas que vêm, daí elas começam a vir na live todos os dias. E de repente elas param de vir. E nunca mais vêm. E eu choro todas as noites por essas pessoas. Quem? Oh, caramba, é com arco. Ué, ele mudou de coisinha? Ele não tá esperando ali embaixo? Tá me tirando, né? Ainda bem que ele parou ali. Ah! Que agonia usar esse analógico pra funcionar como se fosse os botões C do 64. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, que modo estranho que eu tava. Nossa, eu tava num modo muito estranho, que eu andava e atirava ao mesmo tempo. Segurando o Z sem target. Passou, passou, galera. Bom dia, Peticos. Pode falar um pouco da história do jogo. Nossa, aconteceu tantas coisas. Se alguém do chat puder auxiliar contando a história pro jovem. Eu não sei organizar ela certinho. Basicamente, nós somos o herói do tempo. Nós temos que salvar a Princesa Zelda. Eu temos que salvar a Princesa e os que eu vou jogar no teclado. Eu espero que vocês possam ter um Biz-Cave até não ir pra colocar a Princesa Zelda. E naquela hora do que eu vou jogar no teclado. É fácil falar com essa história. Vamos ajudar você. Vamos ajudar você. Vamos ajudar você, meu Deus! O dificuldade! Passamos duas fadinhas aí. Joga um Crash aí, porque... O Loco Zelda é tão legal. Aparece? Eu vou olhar para a escada e o filho da puta vai sair, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Mano... Não é assim que faz? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu ia ficar perto de um e longe do outro. Tá. Eu estou aqui já. Mas não dá, tipo. Ele é esperto, ó. Ah... Prepara a flash antes de virar. Ó. Nem sabia que dava pra preparar a flecha Ai, ó Essa eu acertei Ai, caramba Ah, não, não é possível Ai, ó Eu acertei, não é assim que faz essa parte Eu tô fazendo certo Ai, ó Eu acertei, não é assim que faz essa parte, não Acabaram as flechas, é verdade Vai, vou tentar ficar aqui longe Vai, vamos ficar aqui do lado desse daqui E olhar pro outro Ok Nós temos uma flecha só Não pode errar Na testa Passou, passou, galera Passou Tá tudo bem Tá tudo bem Ok, pronto, pronto, passou, passou, desculpa, desculpa por essa parte não emocionante. Chave pequena... Era na porta ali que entrava com a chave pequena, não é? Vamos pegar mais flecha e coração aqui. Opa, foi seco. Cara, já estou fã de droidos e latinos com lagos feitiços e ganha sempre, que você me aconselha. Joga de Control Warrior. É aqui mesmo. O que você acha do HS virar um MMORPG? Já tem um MMORPG inspirado no HS. Atenção da sombra dos monstros pendurando certo, estou aqui. Calma lá, para onde a gente tem que ir? Calma lá, vamos ver. Calma lá, eu preciso de outra chave. Vamos lá. Vocês sabem para onde eu tenho que ir agora, guys? Não é aqui, né? Caramba! Essa coisa feia aqui da porra. O que você acha de Overwatch? Eu acho interessante, mas eu não sou muito de FPS. Eu acho que não deu. 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 aquele jogo. Ui, finalmente, guys! Finalmente! Uff, que dungeon complicado! Talvez eu tô ficando velho demais pra isso. Talvez eu tô, tipo, tentando lembrar. Ao invés de... Nossa, aqui dá pra ficar ricão. Ao invés de só tentar fazer as coisas. Caramba, essa nave não pega no meu target. Já jogou o Sword Eagle, é o MMO estilo Zelda. Não, nunca joguei. Você acha vale a pena craftar o Taunus? Eu acho. Oh, o que eu faço? Ah, isso é certo. Ah, ele tá pegando abreada pelo resto da nave, mas eu acho que eu faço. Ah, eu não sei. Ah, o que eu faço pra não ter, eu vou... Ah, eu vou deixar pra você. Ah, aqui nós temos que fazer um polo preciso, que é só para pegar esses coraçõezinhos. Espera lá, vocês estão ouvindo o barulho de aranha? Ah, garoto! Mais um Gold's Cthulhu. Já jogou o Castlevania do DS? Não, nunca joguei. O único Castlevania que eu joguei foi o 4 do Super Nintendo, que é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, de todos os jogos. O que é isso, velho? Não, não. Não! Não! Soneca, muito obrigado pelo host, velho. Valeu, sejam bem-vindos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Muito obrigado. Estamos aqui jogando um Zeldin no final da noite. Tsunami. Caramba! Eu tenho que defender isso? Provavelmente, né? É, eu tenho que defender isso. O que é isso? O que é isso? Tem que defender isso? Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que defender isso. Ahhhh! Apanhando no Zelda, quer dizer, eu já expliquei, eu jogo um jogo que era pra você jogar no controle do 64 no 360, então tem uns botões que eu uso o analógico como se fosse botão, e isso é muito estranho. O que eu tenho que fazer aqui nessa sala? Vamos matar esse aqui primeiro. Ah, tinha um lugar aqui que tinha um olho, né? Eu lembro que a gente achou que era o caminho, mas na verdade a gente tava perdido. Era tipo por aqui, assim, que tinha um olho. É aqui que tinha um olho, não é? Aqui, achei. Vamos ver o que tem aqui. Sério? Sério mesmo? Fiz meio bad. Já jogo do Secret Hunter, não. Curte a Aladdin de Super Nintendo? Acho que eu joguei a versão do Mega Drive, mas eu curto. Acho que era a versão do... Ah, tem poucas diferenças, eu acho. Vamos sair aqui. Você está nessa parte ainda. Ontem às 5 horas da noite você está no mesmo lugar. Não, é que eu parei aqui na dungeon, né? Essa dungeon é mó grande. Esse templo aliás, é o primeiro templo. É o segundo templo mais difícil do jogo e é o primeiro templo. Vamos ver onde que tinha olhinho em cima. Alguém lembra? Quais salas tinham olho em cima? Vamos pegar ali uma fadinha. Sim, eu já joguei MapleStory. Eu era muito rico no MapleStory. Eu fui dormir para acordar cedo, mas insano eu não deixo. Seja bem-vindo de volta então. Como funciona o paramento de partidas do HS? Boa pergunta, né? Tipo, eu imagino como funciona, mas eu não consigo ter certeza de nada. Eu sei que você tem um MMR escondido. E o sistema tenta te parear junto com quem tem um MMR parecido. Isso no Legend, né? Agora nos ranks... Os ranks são mais aleatórios. São mais aleatórios não. São mais pré-definidos. Tal rank só pode jogar contra tal rank. Geralmente, né? A preferência. Porque às vezes rolam uns... Rank 8 contra Legend. No começo da Season. Eu vou procurar um ataque. Fiquei parte do�. Men goto! Até o time,嗎? O que é isso? Achei que a gente já pegou isso daqui ontem. Ai, que isso daqui é de coração, né? Algum RPG que você aconselha a jogar. Final Fantasy VII, Earth Bound. Já jogou Ragnarok e Gunbound, já joguei muito pouco de cada um dos dois. Esses jogos eu jogava bastante Warcraft na época e não tinha tempo pra jogar esses outros jogos. Só tinha vontade de jogar Warcraft na época. Estou perdidaço. Espera lá, falta acender mais uma chama só. Ah não, falta acender duas chamas. Fios bad, né? E aí, Eduardo, boa noite. Joga o Grand Chase. Não, nunca joguei. Grand Chase eu nunca joguei, mas já ouvi falar. Pensa em voltar a jogar a minha post-story, não. Nem um pouco. Imagina uma stream de minha post-story. Ia ser muito... Ah, aqui tinha um olho, não tinha? Não tinha olho aqui? Será que eu não consigo ir lá com o Hulkshot, talvez? Acho que não, né? Eu não sei onde mais tinha olho. Já jogou o Breath of Fire 4? Não, nunca joguei nenhum jogo da série esse Breath of Fire. Você jogou o Perfect World? Não, nunca joguei Perfect World. Mas eu acredito que eu também já devo ter ouvido falar, porque esse nome é familiar. Oh! Vamos procurar Olhos. Cadê meus olhos? Vem, diga um jogo, por favor. Earthbound. Falando nisso, eu nem zerei Earthbound na live, né? Mal falcatrua. Já jogou o Muu? Não. Mas eu sei que jogo que é. Ah, mas eu sei que jogo que é. Ah, mas eu sei. Que negócio! Seja bem-vindo, velho! Seja bem-vindo de volta! Muito obrigado! Escondam as drogas, guys! Valeu mesmo! Quatro meses já, hein? Muito, muito obrigado! Polícia! Eu tenho que cair ali, né? Não faz sentido eu fazer nada aqui, eu suponho. Não tem nada aqui, vamos cair. Polícia! Qual jogo online você jogou além do Magic e HS? Nossa, joguei vários jogos online. E eu não joguei Magic online, eu joguei Magic nas cartinhas mesmo. Não! 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 Por que? Ele está morto, cara. Ele está morto, velho. O que que eu fui fazer ali? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Já jogou o Tibia? Não, eu nunca joguei Tibia. Eu joguei Ultima Online. Eu joguei bastante Ultima Online. Eu jogava na TFG. E depois eu comecei a jogar nos War Shards. Da vida. Fazendo o PVPzinho do Ultima Online era muito bom. Calvas Flam. Impor Island. Tauor Tupor. Nossa, eu lembro até hoje. Das spellzinhas que eu usava. Calvas Flam é muito clássico. Espera lá que eu vou desligar o ventilador aqui, que já está ficando frio. Pronto, pronto. Passou, passou. 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 Eu estou mais perdido do que um filho da puta em dia dos pais. Poder jogar Mother 3. O problema do Mother 3 é aquilo que eu falei, o emulador ele não reconhece. No Mother 3 você tem o ataque, daí você pode continuar dando o combo se você apertar o botão de ataque no ritmo da música. Só que o emulador zoa o som, daí não dá pra fazer esse combinho. Daí eu não gosto disso. Morra. Só pirar aí. Será que eu tenho que fazer algo aqui? Será que tem algo aqui pra fazer? Não se lembra. Entorta o corredor, menino. Qual corredor? Não! Volta e entorta o corredor. De novo? Mas eu já fiz isso. Compra uma revista do Tornado de Zelda. Na minha época era só assim que dava pra você descobrir os segredos do jogo e tudo mais. Não tinha internet. Eu comprei tantas revistas de jogos. Eu tenho aqui. Algum dia eu mostro na stream. Várias Game Powers. Várias Gamers. O que tem aqui? Ah, nossa que bosta. Tô fodido. Vamos voltar a entortar a sala. Eu também comprava aquelas dragão que era de RPG. Alguém comprava também? Essas dragão eram boas. Tinha umas coisas legais ali. Tinha o preço das cartas de médicos. Que era ruim aquela tabela, mas pra época já era algo que você podia se basear. Várias Philharmonic. Várias Gamers. Ah! Várias Gamers! Várias Gamers. Várias Gamers! Oh! Pronto. Entortei a sala. A sala está torta novamente Eu abri o olho Agora eu venho por aqui, eu suponho É aqui que eu tenho que vir? Acho que não, acho que aqui eu já vim Agora eu venho E aí eu jogo LOLZEN Também tem revista DG Magazine, não Você tá dando a luta infinita? Então, mas... Eu não lembro o que tinha que fazer aqui, galera Eu tenho uma chave ainda, talvez o segredo tá nessa chave Mas eu realmente não lembro o que eu tenho que fazer aqui Tudo me soa errado Pior que se eu tinha as revistinhas dos amiguinhos e copiar o detonado inteiro Qual seu nick no LOL? Acho que é NESHS, mas eu não jogo LOL Tá, agora eu acho que tá certo É, tá certo, agora eu tenho a chave pra cá Caramba, que dificuldade, povo Que dificuldade Progresso, olha só, feels good Nossa, feels good Agora eu tô feliz Ah, eu lembro dessa parte Tá congelado ali o olho Eu tenho que... Fazer com que a flecha passe pelo fogo e acerte o olho Vamos ver se eu acerto assim Ai caramba Vamos fazer da versão mais fácil Tem uma versão mais fácil de fazer isso Aleluia 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 mesmo Aleluia mesmo Oh oh A me... A me... A me... A me... A me... Como faz pra eu subir agora, de novo? Ah, eu tenho que subir aqui Boa noite, Gustavo É nóis Ness já matou as três bruxas, incluindo a do enigma do baú Eu matei duas, eu acho Tem duas chamas acedas Pra onde eu tenho que ir? Eu tenho que cair aqui agora? Vamos ver pra onde a gente vai aqui Tá, é cair ali, né? Acho que agora é cair A única coisa que faz sentido aqui é cair agora, né? Eu espero que sim É, é aqui mesmo Ness, cuidado O teto está vindo abaixo What? Caramba, literalmente está vindo abaixo Vamos ver o que tem nessa sala Então, o que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada Mais piadinha Vocês ouviram um barulho de aranha ali? Ah, aqui é um... Não tem nada aqui Vocês não viram um barulho de aranha aqui? Aí, ó, está até fazendo barulho de combate Curioso Não? Opa É, tem um botão ali Vamos até o botão Ok Essa porra de coisinha Essa coisinha ali Ficou me atrapalhando Que os dead Estou querendo usar o arco Mas ele não usa Ele não fica na tela certa Tá, calma Eu tenho um plano melhor Do que esse que a gente está fazendo Tira o overlay É verdade Eu tenho que tirar o overlay Perdão Mas espera lá Vamos passar dessa parte Vamos parar de ser idiota E tentar enfrentar esse menino Poxa Que eu não precisava Pronto, pronto Passou, passou Ah, nossa Essa parte era muito chata Nossa Mó difícil essa parte Esse templo é muito difícil Esse templo é muito difícil Feels bad, né Espera lá Tem umas sombrinhas aqui Daí tem uns quebra-cabeças A gente atira Espera lá Esse daqui É fora do negócio Esse daqui É junto com esse Esse daqui É com esse Tá certo Ai caramba Aí Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo O que é no ataque? Pronto, pronto, passou. Acho que nós estamos bem, né, galera? Podia estar pior, eu suponho. Vamos salvar, só para garantir. E agora eu tiro o overlay da frente. Opa! Pronto, pronto, passou, passou. Vamos lá. Onde eu estou? Ah, eu estou na sala principal. Falta uma coisinha. Ah, tem ali, ali é a última mulherzinha ali. Esse é o boss, esse é o boss. Ah, eu lembro desse boss, eu tenho que achar a versão verdadeira. Ali ó, essa é a versão verdadeira. Ele dá uma giradinha, ela dá uma giradinha. A versão verdadeira. Ali ó, essa é a versão verdadeira. asiada. Ali ó, essa daqui. Wreckage Ah, isso aqui é um elevador, né? Não tá me levando pra nenhum lugar Ah, eu lembro dessa sala Nossa, essa sala é meio tenso Olha que loucura, guys Pera lá, qual que eu faço? Uau, hein? Pera lá O que eu tinha que fazer aqui mesmo? Eu lembro só como ela era Eu não lembro o que eu tinha que fazer aqui Fiz meio bad Talvez eu tenho que ficar empurrando isso daqui Infinito Ah, aqui tinha uma aranha E coisas atrás Estão ouvindo barulho de aranha andar ainda? Ah Ops Agora vai Tem dois buracos É, eu viajei, eu viajei Acho que a gente tem que até voltar aqui Não, vai, vamos continuar girando Tem aquele buraco ali E tem esse buraco aqui Ok, vamos girar de novo Sim, eu tava olhando só um Você tem razão mesmo Ali, ali, ali Ali, ali Ok, abriu alguma coisa O outro lado ali não tem nada Vamos empurrar mais aqui Aê 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 Pronto, pronto Agora falta só mais um Um que fica no azul Quanto buraco Que preguiça Aê Eu acho que esse é o último Onde que abriu? Valeu Uau É o boss Já? Chegou É hora do show, galera É hora do show E hora Do show Nossa, esse boss Esse boss é muito louco Eu morri tanto pra ele No começo Mas depois eu descobri Como que eu mato ele É um pouco óbvio Ah, eu tenho que tocar uma música Vou tocar a canção do tempo Vamos salvar antes Vamos salvar antes também Ah, são jogos diferentes Diferentes Não posso usar ocarina aqui? Tem que usar outra ocarina? A outra ocarina é de quando eu era criança Eu nem tenho mais ela Ah, tem que tentar sair Ah não, ó Tem alguma coisa Ah é Tem que tentar sair Uau Spentorm Onde eu os O melhor rive Onde euiker Vent driven Jovem Por minha Onde eu Hollow O que é isso? Ai caramba, é verdade, aparecem dois, aparecem dois. Não, acertei, não acertei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual dos dois? Qual dos dois? Esse? É. Merda, eu não acertei. Acho que é melhor preparar a flecha, né? Eu sempre viajo nesse negócio de não preparar a flecha. Vamos ver se é esse? É esse? É esse. Ô merda. Tá acabando minhas flechas. Caramba, viu? Tô vacilando demais nessa parte. Vai, fala que é esse. Aí, pronto. Opa, agora a parada ficou séria. Ah, eu lembro. É igual no Wind Waker. Eu tenho que rebater os golpes dele. Eu sei lá. Eu sei lá. Porque vai mais perto do Senhor. Então, eu sei lá. Então, eu só vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL Não sei por que estou tão ruim nisso. 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 Se obteve o medalhão da floresta, Saria acorda como uma sábia e aumenta seu poder. Saria será sempre sua amiga. Não sei por que estou tão ruim nisso. 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 Você pode estar muito feliz nisso. Eu não sei por quê. Antes do rei de Hyrule unificar esse país, houve uma guerra ardente no mundo. Um dia, para escapar das chamas da guerra, a mãe de um Hylian e seu bebê entraram nessa floresta proibida. A mãe ficou gravemente ferida. Sua única chance era confiar a criança Árvore Deku, o espírito guardião da floresta. Árvore Deku poderia sentir que esta era uma criança de sorte, cujo destino afetaria o mundo inteiro, e então levou para a floresta. Após a morte da mãe, o bebê cresceu como um Kokiri, e agora, finalmente, o dia de seu destino chegou. Você é um Hylian, e sempre esteve destinado a deixar essa floresta. E agora, você aprendeu seu próprio destino, e saberá o que deve fazer. E é isso, você deve salvar a terra de Hyrule. Agora, né, quebre as maldições em todos os tempos, e traga paz para Hyrule. Ui! Tudo bem, faremos isso. E eu não sei porque vocês estão me forçando a fazer a voz dos personagens, eu não sei fazer isso. Se eu fosse bom, eu até faria pra vocês. Eu vou parar de fazer, eu vou ler normal agora. Porque é muito cringe. Pra quem não quer que eu faça isso. E agora, clã? A gente volta pra pegar o coração ou não? Tem que dublar! E aí? Tem talento, né? Ah, eu não queria voltar, hein? Acho que a gente vai deixar esse coração pra uma outra etapa Volta não, PQP Eu nem sei pra onde eu tenho que ir agora E por que a Epona tá travada? Eu não consigo ir pra nenhum lugar Ela aí destravou Eu acho que eu tenho que tocar a música dela Ah não O cavalinho vai voltando O coração faz o que? Te deixa mais resiliente O que é que eu tenho que ir agora? Vamos pensar É pro templo de fogo O templo de fogo fica lá na montanha Então nós temos que ir pra lá Bora fazer um speedrun aqui É pro templo de fogo fica lá na montanha Pronto, pronto, passou, passou Eita porra Ah, tinha um segredo ali, mas deixa pra lá, depois a gente faz É, achando que é speedrunner, mas eu não sou speedrunner de Zelda Vocês não estão curtindo a minha speedrun aqui? Eu economizando vários frames por segundo É claro Speedrun invertido Eu lembro que tinha alguma... Ah Ai, caramba Ah, eu tenho que usar bomba aqui Se os badges só tem seis bombas, e essa parte é mó difícil Vamos salvar o jogo, pelo menos Melhor não Vai dar, vai dar Não deu! Desse lado é melhor para atacar. Ah, eu tenho bombas aqui. Ei! Droga não deu. Gol, 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 gol. Ae, deu. Agora deu. Como pode fazer isso comigo? Você é um servo de Ganondorf. Ouça meu nome e trema. Eu sou o Ness, herói dos Gorgons. O quê? Seu nome também é Ness? Então você deve ser o lendário herói caçador de Dodongos. De Dodongo Ness. Meu pai é Danúria. Você lembra dele? Ele me nomeou Ness como você porque você é muito bravo. É um nome legal. Eu gostei muito dele. Ness, você é um herói para nós. Fico feliz em conhecê-lo. Por favor, me dê um autógrafo. Assine para meu amigo Ness dos Gorgons. Vamos. Acho que não é uma boa hora para pedir isso. Por favor, ajude todos. Meu pai Danúria foi ao Templo do Fogo. Tem um dragão lá dentro. Se não corremos até meu pai será comido pelo dragão. É melhor você tentar acalmá-lo se puder. Será que se acalma se você falar com ele? O que gostaria de perguntá-lo? Sou do dragão. Há muito tempo atrás havia um malvado dragão chamado Volvager. Vivendo nessa montanha, ele era assustador e comia Gorgons. Usando um grande matelo, o herói dos Gorgons, BOOM, destruiu-o desse jeito. Isso é uma fábula muito antiga, mas é verdadeira. Eu sei porque meu pai é um descendente do herói. Uhuuuhuuu. É melhor você tentar acalmá-lo se puder. Será que se acalma se você falar com ele, você gostaria de perguntá-lo? Sobre os Gorgons. Todos foram levados para o Templo do Fogo. Enquanto meu pai saiu, os seguidores de Ganondorf vieram e levaram todos. Todos eles serão comidos por Volvager. Papai disse que Ganondorf reviveu Volvager. Como aviso àqueles que se oposentiam ele, Ganondorf vai alimentar Volvager com todos eles. Papai foi ao Templo do Fogo sozinho para tentar salvar a todos. Por favor, ajude, Ness. Vou lhe dar essa túnica resistente ao calor. Uhuuu. Ganhamos roupinha. E aí, Katega. Boa noite. Como vai você? Vamos ver aqui. Vamos trocar de roupinha. Ficar na moda. Moda Verão 2017. Ah, agora sim, hein. Agora sim. Power Ranger vermelho. Líder. Moda Verão 2018. E aí, sim. O que é que a gente pode fazer aqui? O que é que a gente pode fazer aqui? O que é que a gente pode fazer aqui? Nossa, somos meio pobres de itens. O que é que é isso? Sai daí, não tem nada. Eu realmente não me lembro o que a gente tem que fazer aqui. Olá. Vai na sala do Danurian Ness. Ah, ok. Vamos lá, não vamos gastar nada aqui não. Vamos lá na sala do Danurian Ness. Essa estátua aqui que eu tive que fazer alguma coisa pra empurrar. Ah, eu puxo ela. Vamos lá na sala do Danurian Ness. Ah, olha ali o lugar que agora a gente pode acessar. Nossa, tem um coração ali no topo da montanha. Doar. Vamos lá na sala do Danurian Ness. 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 O que é isso? Volta lá onde você veio, use o hookshot na ponte quebrada. É algo que cresce com o tempo, uma verdadeira amizade, um sentimento no coração que se torna mais forte com o tempo. A afeição da amizade vai logo florescer num virtuoso poder e com ele você saberá por qual caminho seguir. Essa canção é dedicada ao poder do coração, ouça o bolero do fogo. Nossa, essa música é mais. Você aprendeu o bolero do fogo. Ness, eu o verei de novo. Ok. Tá, beleza. Eu tenho uma ideia aqui pra gente fazer. Não era isso. Não era isso que envolvia a minha ideia. A minha ideia... Envolvia basicamente... Eu vou tentar quebrar isso aqui. Ah. O que é isso? Eu tenho uma ideia. Eu vou lá e morro. Ele está morto. Por que? Por que? Você precisa de novas ideias. Só com martelo nessas paredes. Como que pega a fadinha aqui? Não tem umas fadinhas aqui? Não era pra ter umas fadinhas aqui dentro? Eu tenho que tocar a música? Pra aparecer fadinha? É que eu queria coletar umas fadinhas. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss ultra difícil. A gente usou duas ali naquele boss. Quando estiver cansado das batalhas, volte para me visitar.